Jogue os braços, te sacode as mãos Jogue os braços, te sacode as mãos Se tu é banqueiro mesmo, vai tirando o pé do chão Se é banqueiro mesmo, vai tirando o pé do chão Eu vou te dar um papo reto, isso é papo de funkeiro Sou MC carioca, sou made em portuleiro Porque sou portuleiro, vou explicar a moral É porque sou brasileiro e viajei pra Portugal Vamos lá! Minha primeira cidade foi a cidade de Aveiro Mas tô com muita saudade do meu Rio de Janeiro Fui em Porto Aniboa e na cidade de Leiria Mas do meu Brasil tão lindo eu jamais esqueceria Vou mandando um forte abraço pro bonde dos portuleiros Tem baiano, carioca, tem goiano e tem mineiro Eu estou falando sério, eu não tô de sacanagem Um abraço lá pra ébora, madeira e o alcance Vamos lá! Ba, parará, 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 parará Em Açores eu levanto a mão Em Pinheiros só tem sangue bom Engaia, engaia, portuleiro, vai tirando o pé do chão Engaia, portuleiro, vai tirando o pé do chão Vamos lá! Ba, parará, parará, parará Parará, parará, parará Parará, parará, parará Parará, parará, parará Clack! Boom!